As evoluções dos aliens operam inserindo o DNA do alienígena escolhido em um ambiente simulado, colocando-o em cenários extremos ao longo de milhões de anos teóricos e impulsionando assim o processo evolutivo. As adaptações evolutivas desenvolvidas em resposta a esses cenários extremos são então incorporadas ao DNA original do alienígena escolhido, levando-o assim à forma suprema. O método disso é a sobrevivência do mais apto. Seguindo a teoria de evolução neo-darwiniana, a evolução simulada garante que as formas supremas sejam mais orientadas para o combate do que as suas formas normais. Um exemplo é o Enormouçalo Supremo tendo uma armadura blindada no abdômen e uma massa de espinhos na ponta da cauda. A função evolutiva foi adicionada ao Super Omnitrix pelo Albido, depois de roubar o protótipo do Super Omnitrix do Azimuth. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui alguns personagens da série de Ben 10 que não pode ter a forma suprema. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Então continuando aqui pessoal, quando o Azimuth viu o Super Omnitrix pela primeira vez, ele comentou que a função evolutiva é pedir problemas. Me deixe ver isso, coisinha mal feita e com função evolutiva é pedir problema. Isso foi provado mais tarde, quando as formas supremas ganharam consciência e planejaram se libertar do Super Omnitrix matando o Ben. Todos os supremos não existem dentro da corrente Codon, porque estritamente falando, elas não existem na linha do tempo Prime como uma espécie colecionável. Ao invés disso, eles são subprodutos do DNA alienígena pré-existente. O BO de toda essa explicação é que é dito mais de uma vez que a evolução nunca para. Diretores importantes da franquia Ben 10 colaboram com essa tese. O Duncan Roleal, co-criador de Ben 10, o Derek J. White, diretor de artes e membro ativo das reuniões de histórias de Ben 10 Omniverse, dizem que a função evolutiva pode ser usada nas próprias formas supremas por tempos aparentemente infinitos, permitindo que elas evoluam ainda mais para que possam se adaptar à situação ao seu redor. No entanto, as evoluções resultantes podem não sair de maneira que o usuário gostaria. Porém, o Derek afirma algo para nós. Algo que é o tema desse vídeo aqui. Quais dos seres apresentados em Ben 10 que não podem evoluir ou que tem uma evolução longe da convencional? O Derek diz que quase qualquer DNA pode ser submetido ao processo de evolução. Ou seja, é praticamente a maioria dos seres que pode virar supremo, mas não todos. E nesse vídeo iremos desvendar essa perspectiva e ver se há seres que não poderiam atingir sua forma hiper evoluída. Então chega de enrolação e vamos nessa. Vamos nessa! O primeiro alien que vamos falar aqui é o Ratch. E bom, agora vocês devem estar se perguntando. Como assim, Lucky? O Ratch, ele tem supremo sim. E vocês estão corretos, pessoal. Mas, aparentemente, isso foi um retcon. Pois em uma HQ oficial, o Ben tenta virar o Ratch supremo e falha miseravelmente. E a piada em torno disso é, o Ratch é putão demais pra virar supremo. E isso seria perigoso demais. Chegou o Omniverse e o Albido pode se transformar em um apoplexiano hiper evoluído. Logo, o Ratch supremo passou a existir. Porém, a série nos dá a entender que o Ratch supremo só é estável devido ao intelecto superior do Albido. E o que nos leva a pensar? É o Ben? Ele poderia ter o Ratch supremo? E a resposta é sim, pessoal. O Ben poderia virar o Ratch supremo se tivesse um novo Super Amunitrix. Pois o Derek afirma que se ele usasse o Ratch supremo, sua frase seria essa aí que está aparecendo aí na tela agora. Ou seja, ele diria cinco coisas sobre sua situação que o deixou emputecido ao invés de uma só. No original, sua frase é Let me tell you something. Let me tell you something Kevin Lennon. Let me tell you something Octagon Friedle. Let me tell you something Encursion Commander St. Freud. Let me tell you something Volcanist. Ou seja, no original seria algo como Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui no Brasil, a frase virou Deixa eu te mandar a real. E às vezes ele fala, deixa eu te dizer só uma coisinha. Aí, deixa eu te mandar a real, Kevin Levin. Ninguém vai dar nada pra ninguém. Aí, deixa eu te mandar a real, Octagon Friedle. Deixa eu te mandar a real, Comandante Incursor St. Freud. Deixa eu te dizer só uma coisinha, Vulcanus. No mais, o Rat Supremo diria cinco coisas. E essa afirmação crava que o Ben poderia usá-lo e ele ainda teria essa personalidade conflitante, brava, só que ainda mais. O Rat Supremo do Ben seria ainda mais puto. E bom, com isso a gente pode entender que o Rat só não poderia virar Supremo no universo alternativo do quadrinho One Man Trash. Que é na HQ que o Rat tenta virar Supremo e não consegue. Então, seguindo aqui, pessoal, antes de falar do próximo que não pode, eu gostaria de fazer uma citação a um que pode ter Supremo. Mas graças a uma confusão da fandom, o povo pensa que não pode. Eu estou falando do ser humano. Sim, o ser humano mesmo. A raça humana poderia evoluir? E bom, é claro que sim, né? Então, por que o Ben do futuro, ao virar o Ben Supremo, parece que ele não evoluiu? Por que ele não ganhou uma nova aparência e tudo mais? E bom, as possibilidades pra isso são muito mais teóricas e pouco difundidas na fandom. Eu mesmo falava que ele não era um Supremo de verdade. E que ele tinha um nome Supremo como título. Tipo o Kevin Supremo e também o Agregor Supremo, por exemplo. Eles não são Supremos de verdade e tem Supremo no nome. Porque é um título dado para deixá-los mais poderosos. No mais, o Ben Supremo pode ser sim um Supremo real e não apenas um Ben adulto com Omnitrix com skills novas. Inclusive, meu parceiro Omnituber Daniel Leite tem um vídeo inteiro que explica sobre isso. E depois vocês confiram lá no canal dele. Agora devido às várias possibilidades, rapaziada. O Ben Supremo sim, pode ser um Ben humano evoluído no pior cenário. E ainda assim ter a mesma aparência de um humano normal crescido. Mas caso você ache que ele não é o Real Supremo. E só tem Supremo no nome por ser um título. Tudo bem, mas não tem problema. É a sua opinião, mas embora a série implique mais que ele de fato é uma evolução, por mais bizarro ou confuso que isso possa parecer. No mais, mesmo se o Ben Supremo não fosse o Supremo real do ser humano, isso não impediria o ser humano de poder ter uma forma suprema pelo Super Omnitrix. Então sim, a raça humana poderia evoluir. Agora em seguida aqui, rapaziada, temos o Alien X. E bom, o Alien X pode ter Supremo e não pode ao mesmo tempo. Ele pode, pois os Sábios Celestiais podem fazer praticamente tudo. Eles beiram a onipotência. E eles não podem, pois os Sábios Celestiais seguem as leis de proteção multiversal. E algo como o Alien X Supremo seria de um poder incognoscível. E que com certeza quebraria leis multiversais graves. Logo, se o Alien X quisesse se auto-tornar Supremo com seus poderes, outros Sábios Celestiais iriam intervir. Um exemplo notório disso tudo é a Man of Action, o grupo que criou Ben 10. Afirmando em conjunto que o Alien X e os Sábios Celestiais poderiam realmente tentar se tornar omniscientes. Mas como eles também estão cientes de que um enorme dispêndio de poder necessário para alcançar um estado omnisciente poderia danificar o universo. Outros Sábios Celestiais interviriam e também impediriam sua ascensão ao estado omnisciente. Então sim, possível se eles concordassem. Mas isso nunca aconteceria, eles nunca concordariam com isso. E também nunca iriam concordar com a existência de um Alien X hiper evoluído. E também rapaziada, tem outros seres, outros personagens que o povo pensa que não pode evoluir. Pois elas não tem DNA. E aí o DNA não se adapta a eles e não evoluiriam justamente por eles não terem DNA. Porém, a evolução vai muito além disso e o Derek já afirmou que Anoditas tem algo análogo ao material genético. Anoditas podem usar de magia e o único jeito delas não evoluírem é se elas quisessem. Pois naturalmente elas poderiam sim evoluir e se adaptar. Agora, se as Anoditas usassem da magia para pararem de evoluir ou não ter mais a possibilidade deles viverem supremos. Isso iria rolar pois a magia de Ben 10 não possui regras. Eu também vi muita gente citando que o Shock Rock não teria supremo. Pois volta sobrecarga o controlaria e aí ele não poderia ter. Isso é outra falácia. Caso o Shock Rock viesse a ser usado pelo Ben de 16 anos em Omniverse e esse Ben tivesse um Super Omnitrix, aí a parada já é outra coisa. Pois seria o Shock Rock ápice da espécie e talvez só na forma base. Ele já peitaria o alta sobrecarga e aí virando supremo ele seria ainda mais superior. E sim, o Shock Rock poderia ter um supremo se existisse na continuidade principal. O Danco Roleal, co-criador de Ben 10, afirmou que os Fulminis existem na continuidade principal da série, embora o Derek discorde disso. E bom, pra finalizar aqui, rapaziada, temos os Contumeli, os seres da quinta dimensão. Eles não poderiam estar no Omnitrix e nem as Biogosmas. Logo, por dedução lógica, eles não poderiam passar pelo processo da função evolutiva do Super Omnitrix. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e também comenta aqui, tá, pessoal? A ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho